Eu fui agredida Depois de ser agredida por um homem Nas imagens publicadas De uma casa noturna Aqui no interior de São Paulo Mas foi repreendida pelo homem O agressor teria Com água nessa mulher trans E de mulher com socos e pontapés Ela registrou-se a esse tipo de violência Ela foi a Suzana Ela foi a dois covardes Ela foi a dois covardes Meu nome é Aline Tavares Eu tenho 23 anos Sou mulher trans Vim compartilhar com vocês Algumas experiências que eu tive na escola E falar um pouco sobre minha vida pessoal Com 14 para 15 anos Eu me assumi trans Para minha mãe Quero ser mulher E ela me disse que a gente poderia Fazer isso juntas E que não seria de um dia para o outro Que teria uma transição E ela foi essencial Para a minha trajetória Eu lembro que No ensino médio No primeiro ano Por conta Que realmente foi onde eu me transicionei Como mulher trans E foi muito complicado Porque Não tinha a imagem ainda Da mulher E também não tinha a imagem De um homem Era uma coisa muito Muito estranha Para mim E para as pessoas Porque o conflito Foi muito grande Tanto para mim Enquanto mexeu com as outras pessoas E eu sentia isso Logo no primeiro ano Como eu já disse No segundo semestre Volto eu Já Tinha comunicado a minha mãe Volto eu Como Mulher É algo que as pessoas Ainda não tinham Um pouco de receio E algo que mexeu muito comigo Foi a questão de usar o banheiro Acho que para a maioria das trans É um grande fator de exclusão O mais marcante É quando a gente tenta usar o banheiro masculino E não consegue É óbvio Isso é muito marcante O banheiro masculino A gente sempre tem o que a gente precisa Porque só tem aqueles mictórios Sabe Então como que a gente vai usar aquilo Quando eu entro no banheiro Isso ainda me assombra Eu espero todo mundo sair de lá Mesmo que estiver apertado Aí depois eu entro Olá Eu sou o Wellington Sou aqui da Bahia Sou licenciado em Letras Libras E atuo na área de Linguagens e Humanas Professor Não é? LGBT Na cidade que eu trabalho Na cidade de Santo Inês Eu considero como tranquilo Tenho uma boa relação com os alunos Não é? Não sofro nenhum tipo de preconceito E os alunos Que são Ou estão em fase Ainda de Descoberta Aceitação Eles me procuram Para Tirar dúvidas Saber como foi minha vivência Minha experiência Como é que eu lidava Com determinadas coisas Como aceitação de família Como primeiro relacionamento Como eu sou o único professor LGBT da escola Eu sirvo como uma Referência Digamos assim Eu me chamo Alexandre Moro aqui em Mossoró No Rio Grande do Norte Sou sanguei Né? Assombido Em relação Alguma prática homofóbica Nesse espaço escolar Eu nunca passei Uma vez Há três anos atrás Tardando uma aula Na escola Aqui no estado Aí uma ano E perguntasse Se eu era viável Usou a expressão viável Mas também Na mente nenhum Eu senti Que foi O parque É assim Preconceito Homofobia Foi mesmo Uma curiosidade Parte dos colegas De trabalho Também não senti Mas a gente sabe Que é gay Né? E esse espaço Acaba incomodando Né? A gente sente Né? E é perceptível Apesar que não chega Para falar diretamente Mas a gente percebe Né? Os olhares É importante Que se fala de orientação De gênero Com todo cuidado Né? É um tema ainda Muito delicado E tem que ver De que forma é Que pode se trabalhar Esse tema Nesses espaços escolares É um espaço De formação Né? De conscientização E a escola Né? É uma ferramenta Né? Importante Para poder combater Essas práticas Né? Homofóbicas Porque a gente sabe Que aí É nos espaços escolares Ainda as crianças Tem muitos jovens E adolescentes Que estão se descobrindo Né? Descobrindo seu corpo Descobrindo sua orientação sexual E muitas vezes Por questão do preconceito Por a escola Não trabalhar Esse tema Né? É Acaba se frustrando Olá Meu nome é Jefferson Sou professor Sou professor LGBT O professor LGBT Na escola Ele é bem visto Quando ele é um professor Heterotope Né? Quando é um professor Em que ele traz Na sua personalidade Características Da pessoa LGBT Ele é mal visto Mal interpretado Pelo sistema Educacional Que a gente sabe Que existe um histórico Né? E uma intencionalidade Do sistema Em relação a esses temas Dentro da escola Eu tive Eu tive duas vivências Em que teve um impacto Muito grande A primeira Foi De um professor Colega De trabalho Que vinha passando Por um processo De transição Ele utilizava De saias De vestimentas Femininas Que foi muito Massacrado Mal visto Motivo de comentário E uma possível Devolução Desse profissional A escola Ficou com medo Da repercussão Que esse caso Teria Mas que isso Impactou E isso me chocou Porque ele não Podia Demonstrar Aspectos LGBT Dentro da escola Porque ele deveria Seguir um padrão De normalidade Outro fato Também Que me chocou Bastante Foi uma reunião De pais Onde um pai Mencionou o seguinte Que as escolas Agora Estavam implementando Banheiro LGBT E que isso Era errado E eu me recordo Que a discussão Ela tomou Uma proporção Tão grande O bom Que o palestrante Era o professor Niltinho Um professor Acadêmico Que tem conhecimento Que não faz parte Do sistema E que fez Uma intervenção Imediata Muito emocionante E isso Me tocou Mas Que se fosse Né O sistema Educacional Em si Esse tema Não teria sido Discutido E não teria Tomado Né A proporção Que tomou Mas Essa intervenção Ela só existiu Porque era um Professor universitário Que estava lá Porque se fosse O sistema Tinha se fechado Essa discussão De que esses Esses temas Não sejam Trabalhados E aí onde a gente Se pergunta Que sociedade Estamos construindo Né Se desde a infância A criança Ela não tem a concepção Do respeito Do respeito Às diferenças E cresce adultos Preconceituosos Essa construção Ela tem que vir Desde a educação Infantil Ao ensino Superior E tem que existir Políticas Públicas Sim Voltadas Esses temas E que esses temas Eles têm que ser Discutidos Nas escolas Para a gente Formar uma sociedade Que respeite As diferenças As diferenças As diferenças